Este programa reproduz a apresentação do dia 6 de maio, que foi realizada aqui, neste espaço, no Museu de Arte da Paia. Dando continuidade ao projeto, sua excelência ao piano, com notas explicativas sobre compositores e peças, relevantes da literatura. O primeiro compositor a ser apresentado é Chopin. Chopin foi considerado símbolo do piano romântico. E ele realmente deu uma valiosa contribuição, tanto no aspecto do ineditismo da invenção técnica, como na originalidade da concepção, essencialmente pianística. Amém. 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 também foi uma grande figura do romantismo-pianista e foi considerado por muitos na época como o melhor pianista do mundo. E, realmente, ele também criou uma linguagem muito diferenciada para o Pinto, embora também tenha sofrido influências do Pinto. A sua obra se caracteriza principalmente por muita originalidade, virtuosismo e transcendência, tanto da técnica quanto da estética do piano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Tendo apresentado o Tristesse de Chopin e o revê da mão do Luís, vamos agora para o Delicine. O Delicine foi a expressão do movimento individual. Ele tomou uma inspiração dos pintores impressionistas franceses. Criou um novo conceito de espaço sonoro. Onde as formas, harmonias e melodias se movimentavam livremente. Criando verdadeiras atmosférias de ambientação sonora. Essa peça se tornou conhecida principalmente pela sua beleza melódica. Chama-se Clare Delicine. Que é a próxima peça a ser apresentada. A Mãe. A Mãe. É verdadeira. A Mãe. Amém. 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 Bom, agora vamos para os brasileiros. Então, vou apresentar agora uma peça de Vila Lombos. Vila Lombos foi assim um grande gigante da música brasileira, representa a grande síntese do nacionalismo. E era tão convicto do seu nacionalismo que ele chegava a dizer o folclore sou eu. Amém. 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 Depois de Vilalobus, talvez o segundo grande nacionalista, ele foi considerado nacionalista como vírgula, porque ele foi muito fiel às raízes das turmas músicas, se insurgindo contra qualquer movimento que pudesse ser contaminado, pudesse ser contra o espírito nativista. Chegou a publicar a Carta aos Músicos e Críticos do Brasil em 1950, e isso foi muito importante para a evolução da música brasileira. O seu estilo era marcadamente polifônico, e ele foi fiel a esse estilo até o final dos seus dias. Eu vou interpretar o conteúdo número 30. E aí Amém. 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 Vamos agora para Barroso Neto, compositor de 2ª e 3ª geração, foi assim classificado com José Maria Neves, na sua obra Lúcia do Floriano em Brasil. Ele realmente, o seu estilo é muito delicado, tem aquele saudosismo, que já representa de alguma forma uma remissência na sua obra. Sua obra tem aquele saudosista, tem um de romântico. Então, também foi um bom representante do nacionalismo brasileiro, que também foi de 2ª e 3ª geração. essa peça chama-se Minha Terra. Realmente é uma peça muito saudosista. quem não se lembra da terra que nasceu, da que viveu, né? Então, eu não expressei só esse tipo, Minha Terra, é como se dissesse saudade de Minha Terra. Então, é uma peça também muito delicada, muito sutil, que reflete também o espírito nativista, embora de uma forma mais omissente. E aí 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 Vamos agora para Oswaldo Lacerda, outro grande nacionalista, só que realmente foi um compositor aberto a muitas impoências. Eu diria, ele foi de um nacionalismo mais eclético, não foi tão radical quanto Camargo Garnieri, inclusive foi discípulo de Camargo Garnieri, mas criou a sua própria linguagem. Então, apesar de toda essa abertura dele, ele permaneceu fiel ao nacionalismo até o final do seu vídeo. Eu vou interpretar uma peça que não é difícil tecnicamente, mas tem uma grande musicalidade, chama-se Acalanto Singelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos agora para Carlos Alberto Frankl. Carlos Alberto Frankl é um compositor muito jovem ainda, acho que nem teve tempo ainda de se tornar tão conhecido, mas é um grande amigo. A CIDADE NO BRASIL Já está residido em Berlim há mais de dez anos. Ele compôs numerosas peças para piano solo, numerosas fantasias, das quais inclusive gravei, já um CD. Já compôs, inclusive, uma peça para piano orquestra. E realmente é um compositor muito probissor, porque tem realmente um grande domínio no campo harmônico. Ele compõe com muita especificidade. Essa peça chama-se Fantasia número 8, que eu vou interpretar agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Para finalizar o programa, nós vamos agora para Carlos Gomes. Carlos Gomes, um brasileiro que recebeu muita influência, europeia, há muito tempo na Europa, mas por isso a sua linguagem não é tão típica, talvez, quanto a Lila Lugos, mas os assuntos e os temas são brasileiros, mas a linguagem é europeia, mas por isso menos destituída de valor e se tornou muito conhecida como uma peça, o Guarani, inicialmente apresentada como ópera, depois como protofonia e mais tarde como sinfonia, é a peça original para a orquestra, mas eu vou apresentar uma transcrição para o piano solo. Foi apresentada no Teatro Scala de Milão, nos anos 70, se tornou tanto célebre, que foi considerada como uma espécie de seguido hino nacional da direita. Música 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 Música